Orientações para o solfejo. Inicialmente, exercite os gestos da marcação dos compassos até fazê-los com firmeza. Repita os gestos com o uso do metrônomo, pois ele proporciona a regularidade das batidas. Exercite também em outras velocidades. Então, nesse vídeo, nós vamos estudar aqui, nós vamos exercitar alguns gestos da marcação dos compassos. Quais são? Esses gestos aqui abaixo. Esses outros gestos aqui nós executamos no módulo 3, então já estamos acostumados com eles. Mas, aqui no módulo 5, nós vamos aprender a executar esses novos gestos de marcação dos compassos para o solfejo. Então, é importante que você os faça com firmeza. Então, nós vamos, daqui a pouco, ver alguns exercícios aí para a gente acostumar com os gestos. O gesto da marcação dos compassos deve ser sempre com a mão direita, mesmo não sendo desto, pois na regência, a mão direita marca os tempos e à esquerda a expressão. Vejamos aqui no exemplo, né? Então, quando você está acompanhando aí o regente, a mão direita dele vai marcar os tempos e à mão esquerda a expressão, né? Se é forte, fraco e assim por diante. É importante, antes de iniciar o solfejo, de cada lição, hino, etc., que haja uma respiração e um gesto preparatório, que equivalem à unidade de tempo. Observação, o movimento do gesto preparatório indicará a velocidade do solfejo, ou seja, o andamento. Então, sempre antes de você iniciar o solfejo de cada lição, ou hino, né? Sempre é importante haver uma respiração e um gesto preparatório. Então, tanto a respiração quanto o gesto vão ser executados simultaneamente. A esse gesto preparatório se dá o nome de levarem, que equivale à unidade de tempo. Então, está aqui o gesto preparatório, né? Você vai fazer um movimento que indicará já para você a velocidade, ou seja, o andamento que você vai executar o solfejo daquela lição. Então, sempre o gesto preparatório vai equivaler à unidade de tempo. Por exemplo, se você pegar uma música em que a unidade de tempo dela seja uma semínima, então, esse movimento vai equivaler a uma semínima, ou a uma mínima. Aí vai depender da fórmula de compasso. Então, qual que é a importância desse gesto preparatório? É que você vai inspirar, vai trazer ar para dentro do seu corpo e vai expirar, vai soltar esse ar. Mas não é um exercício de respiração aqui. O expirar é o momento em que você fala o nome da nota. Então, você vai soltar o ar através da fala. Vai falar o nome da nota. Bom, conforme prometido, vamos exercitar aqui o gesto da marcação para o solfejo. Então, vamos inicialmente a 60 batidas por minuto. Aí você vai executar esse gesto com a sua mão direita. Prepare-se. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 70 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 80 batidas por minuto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 90 batidas por minuto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 100 batidas por minuto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora vamos exercitar no compasso ternário, a 60 batidas por minuto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 70 batidas por minuto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 80 batidas por minuto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 90 batidas por minuto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 100 batidas por minuto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora vamos exercitar o compasso binário 60 batidas por minuto 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 70 batidas por minuto 1, 2 1, 2 1, 2 80 batidas por minuto 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 90 batidas por minuto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 100 batidas por minuto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 bom, espero que através desses exercícios de marcação dos compassos que nós possamos fazer os movimentos com firmeza então é através do exercício que a gente vai ficar mais prático ao movimentar a nossa mão nos exercícios do dia a dia no solfejo então vai se tornando mais fácil o estudo através do uso do metrônomo então é isso no próximo vídeo nós vamos estudar o solfejo, algumas lições e aí a gente já finaliza esse módulo 5 então até lá a gente já finaliza esse módulo 5